O presidente Jair Bolsonaro fez hoje o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. E a gente vai agora aos Estados Unidos falar com o repórter Daniele Popov, que traz os detalhes desse assunto ao vivo. Oi, Daniele, boa noite. Olá, Paulo, boa noite para você, boa noite, Catiúcea, a todos que nos acompanham. Olha, o presidente Jair Bolsonaro saiu há poucos minutos aqui do hotel onde está hospedado em Nova York para participar de uma recepção, um coquetel oferecido pelo presidente norte-americano Donald Trump aos chefes de Estado presentes na Assembleia Geral da ONU. Após discursar na manhã de hoje, Bolsonaro voltou aqui para o hotel e teve um encontro aqui com o ex-prefeito da cidade de Nova York, Rudolph Giuliani. Giuliani foi responsável na década de 90 pela implementação de um plano chamado Tolerância Zero. Esse plano voltado para a redução da criminalidade, que provocou, na época, uma queda nos índices de violência. O presidente Bolsonaro retorna ainda hoje para o Brasil. E agora a gente mostra os principais destaques do discurso de abertura feito pelo presidente Jair Bolsonaro na 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, ocorrida hoje de manhã aqui em Nova York. Veja na reportagem. Um novo Brasil, um país sem parcerias ideológicas, que busca alavancar a economia reduzindo burocracias e com foco na abertura econômica para gerar mais empregos. Esse foi o país apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro ao abrir o discurso na Assembleia Geral da ONU. O Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Bolsonaro também criticou a corrupção e a irresponsabilidade fiscal praticadas por governos anteriores, além do apoio que era dado a ditaduras na América Latina. Em seu discurso, destacou a pobreza que levou milhares de venezuelanos a deixarem o país. Muitos deles estão vindo para o Brasil e recebidos dentro da Operação Acolhida, que os ajuda a recomeçar. Temos feito a nossa parte para ajudá-los através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. Boa parte do discurso do presidente foi dedicada a falar sobre preservação ambiental e combate a queimadas, especialmente na região amazônica. Bolsonaro afirmou que, enquanto outros países utilizam mais da metade do território para a produção de alimentos, o Brasil produz em apenas 8%. Segundo o presidente, 61% do território nacional são preservados. O país está aberto a parcerias, desde que respeitada a soberania nacional. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratada em pleno respeito à soberania brasileira. O presidente citou a presença da Índia Izani Kalapalo, da etnia Terru Rungo, que vive no Parque do Xingu. Jair Bolsonaro leu uma carta de representantes de comunidades indígenas brasileiras que reivindicam um novo olhar de lideranças mundiais. Um novo tempo para as comunidades indígenas é fundamental. A situação de extrema pobreza, em que se encontram, sobrevivendo tão somente do Bolsa Família e de cestas básicas, nunca representou dignidade e desenvolvimento. Outro tema destacado pelo presidente no discurso foi a redução da criminalidade, de 20% nos números de homicídios e crimes violentos já nos primeiros seis meses de governo. Segundo ele, com a redução da violência, o país se torna ainda mais receptivo a todos que quiserem conhecer nossas belezas naturais. As apreensões de cocaína e outras drogas atingiram níveis recorde. Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro.